Hoje em dia a gente tem jogo em tudo quanto é lugar, seja ali no espaço, seja ali na vida normal como GTA ou games ali que simulam apocalipse zumbis. Hoje a gente vai citar uma ideia um pouco diferente, vamos citar jogos que te levam para o inferno, games que se passam ali lá embaixo. Bom, é uma ideia bem top que ficou muito legal em alguns games, outros nem tanto. Hoje eu vou citar 6 jogos que se passam no inferno, então já vai deixando o seu like, compartilha o vídeo e só antes de começar, vale lembrar que eu sou o Tio Blinder e se você não me conhece, eu posto vídeo todo dia aqui para vocês sobre novidades aqui do mundo game. Então já vai deixando o seu like, compartilha o vídeo, é nóis e bora para o vídeo. O primeiro jogo aqui da nossa lista é o Saints Row Get Out of Hell, que é basicamente um jogo que se passa ali no inferno, onde a gente vai ter ali aquele universo do Saints Row, para quem jogou tá ligado. Saints Row é um jogo de mundo aberto, bem no estilo ali do GTA, só que com um pouco mais de zoeira e ele vai zoar bastante o inferno. Para vocês terem noção, a gente ia ter ali numa luta contra o diabo, cara, para vocês terem noção da viagem do game. Ele é bem da hora e realmente vale a pena se você quer um jogo ali para zoar em mundo aberto no inferno. Quem imaginou ali que a galera do Saints Row ia fazer um negócio desses? E eles fizeram, tá lançado ali para PS4, Xbox One, Xbox 360, PS3 e também para PC. É um jogo que eu realmente recomendo demais, ele tá bem barato, ele é basicamente uma DLC stand-alone do Saints Row 4. Então, se você gostou do Saints Row 4 e quer jogar ali mais missões ou quer explorar o mundo do inferno, Saints Row Get Out of Hell realmente vale muito a pena. Tem várias missões, uma interação bem legal ali com a história e é quase uma cidade normal, só que tudo no inferno. Então, é bem viajado e bem interessante. A ideia do jogo que eu vou citar agora é muito top e eu fiquei de cara porque ninguém nunca tinha pensado nisso. O jogo que eu cito agora para vocês é o Agony, que vai lançar nesse mês ou no mês que vem ali para PC, Xbox One e Playstation 4. Ele tá sendo feito pela Unreal Engine e o estúdio que tá criando ele é uma galera indie da Playway S.A. Uma empresa que é bem conhecida por criar jogos de terror bem violentos. No caso, um dos jogos que ele criou foi um dos mais violentos da história, que ficou bem marcado. Bom, Agony vai ser um jogo que vai se passar no inferno e por isso que ele tá aparecendo aqui hoje pra gente. O game vai ter várias anomalias ali que vão dar muito medo, desde titãs ali com um olho só, até umas diabinhos ali. E o jogo retrata bastante violência e vai ser um jogo de terror muito tenso mesmo. Como diz o nome, Agonia é basicamente a tradução ali pra português. Nele o nosso personagem ficou preso ali no inferno. E lá a gente vai ter que passar basicamente a nossa jornada, lembrando ali do nosso passado e como é que a gente foi parar lá. O jogo tá muito fera, já liberou algumas gameplays, mas ele vai dar muito medo. E quem sabe chega ali até aos pés do Outlast, que é um dos jogos de terror ali mais tensos de todos os tempos. Outro game muito fera, que aparece em terceiro lugar aqui da nossa lista e apesar de não se passar no inferno, pode ir ali. A gente tem a opção de, no caso, descer ali tanto no mapa, que a gente chega ali no inferno e lá vai ter várias criaturas pra gente enfrentar vários inimigos. E também vai ter alguns recursos pra gente poder explorar por lá. Falo pra vocês do jogo bem barato, que roda ali em PCs fracos, chamado Custom Miner Z. É um game de sobrevivência que já lançou há algum tempo, mas não deixa de ser muito fera. Ele segue ali uma ideia parecida um pouco com a do Minecraft, onde a gente vai ter ali vários blocos ao longo do game. Mas não se enganem, o jogo é bem diferente. Nele a gente vai ter várias armas e vários biomas pra poder explorar. Desde armas como pistolas, shotguns, bazucas, metralhadoras, etc. Que vão permitir a gente matar vários zumbis em meio ao apocalipse que tá rolando ali na terra. É quase o fim do mundo, galera. E o game é muito top. Eu não deixo de recomendar ele pra ninguém. E sem dúvida, ele vale muito a pena. O game tá ali custando, se eu não me engano, 6 ou 8 reais na Steam. E pode ser baixado ali e jogar em quase qualquer PC. Se o seu PC rodar ali Minecraft, com certeza vai rodar o Custom Miner Z. Então é um jogo que eu realmente recomendo demais. E a gente tem como passar ali pelo inferno. Naquele jogo bem foda que talvez vocês já devem conhecer. É o jogo Dante's Inferno. Que é um game que a gente também acaba indo ali pro inferno. O jogo foi lançado aí pra Xbox 360 e também pra Playstation 3. O jogo foi desenvolvido ali pela EA. Empresa bem famosa ali dos games. E ele apresenta uma ideia até num pouco de estilo God of War. Onde a gente vai matar a galera ali no estilo bem violento dentro do inferno. No game a gente mata desde feras ali até almas. E outras criaturas bem estranhas que a gente encontra ali ao longo do game. O jogo tem uma história bem top e um cenário também muito legal que se passa ali no inferno. E se você quiser ir pro inferno Dante's Inferno. É um jogo que sem dúvida vale muito a pena. Outro jogo que a gente também acaba indo pro inferno é no game God of War. Basicamente o jogo ali do Deus da Guerra Game exclusivo ali pra Playstation. Bem interessante. Nele a gente acaba indo pro inferno várias e várias vezes. E na maioria das vezes a gente sai de lá. É muito fera as vezes que a gente vai ali pro inferno. A gente sai de lá desde escalando ali no caso. A gente agarra numa alma que tá caindo também. Agarra lá e consegue escalar basicamente. É pra voltar pra terra. E várias vezes a gente morre, acaba indo pro inferno e consegue voltar. O que é muito fera. As vezes ali que a gente vai pro inferno são bem interessantes também. A gente enfrenta vários inimigos lá. Até aquele cão lá de três cabeças. Que é basicamente o mascote do Hades. Que seria basicamente o dono do inferno de acordo com a mitologia grega. A gente consegue enfrentar lá no God of War também. Então é um game bem fera que a gente acaba indo pro inferno. Mas consegue voltar. Pra finalizar nossa lista aqui eu vou trazer um game para Android. Eu sei que muita gente me pede. Tio, mescla os seus top 10. Traz jogos ali pra PC e para Android também. E pessoal, como eu leio os comentários. Eu vou trazer aqui pra vocês um jogo muito fera. Que foi lançado para Android. Mas também pode ser jogado ali no PC. Por emulador. Que realmente vale muito a pena. Falo pra vocês do game Hope Hero Hell Rise. É um game ali que se passa no inferno. E basicamente a gente vai ter ali que explorar esse terreno como se a gente fosse um demônio. O jogo é bem top. É um pouco ali no estilo de GTA. Só que ele se passa ali meio que no inferno. Ele é um pouco mal feito ali na questão de realidade do inferno. Porque basicamente parece que a gente está num lugar normal. Com carro. Tem Lamborghini no jogo. Táxi pra vocês terem noção. Então ele é um pouco viajado. Mas ele é bem legal. Realmente vale a pena ter um mundo aberto grande pra gente poder explorar. E tem 4.4 em 5 nas avaliações lá da Play Store. Então é um jogo que eu não deixo de recomendar pra ninguém. Ele é realmente bem leve. Roda ali em Androids mais fracos. Então ele é um game muito fera mesmo. Bom galera. Eu vou finalizar a minha lista por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. E comentar o que você achou desse vídeo. Um grande abraço aí a todo mundo. Tamo junto sempre. É nóis. E eu te vejo no próximo vídeo. E eu te vejo no próximo vídeo. E eu te vejo no próximo vídeo.